Pessoal, todo olerite tem um desconto relativo ao INSS. Isso serve para você ficar em dia com o INSS, a seguro auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, etc. Ou seja, você fica em dia com suas obrigações com o INSS. Mas você sabe quanto é calculado? Quanto que o seu patrão pode estar passando por mês para o INSS? Quanto que é descontado diretamente da sua folha de pagamento? Se você não sabe, fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Meu Direito Agora. Eu sou Marcelo Lopes e advogado aqui em São Paulo. Caso você goste do nosso conteúdo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal para receber vídeos novos que são vídeos extremamente importantes para vocês. Pessoal, o desconto do INSS teve mudança nesses últimos anos. Até março de 2020 era uma alíquota. Depois de março de 2020 passou para outra alíquota que eu vou colocar agora aqui na sua tela. Pessoal, é importante que vocês saibam que até março de 2020 existiam três faixas para o desconto do INSS. Iria somente até a terceira faixa, porque o limite é o teto do INSS. Mais que isso, ultrapassaria o teto estipulado por eles, que no caso de 2020 era R$ 6.106. Então, para ilustrar para vocês, antes de março de 2020, se você ganhasse R$ 3.000 de salário, sua dedução seria R$ 3.000 vezes 9%, que daria R$ 270. Esse seria o valor que seria descontado do seu holerite referente ao INSS. Agora, pessoal, como eu falei, mudou a fórmula de cálculo. A partir de março de 2020, virou alíquota progressiva. Agora também aumentou o número de faixas, passou de 3 para 4. Eu vou colocar agora aqui na sua tela para você entender. Vamos usar o mesmo exemplo do salário de R$ 3.000. Então, hoje, você ganhando esses R$ 3.000, você entrará na faixa 3, tendo como alíquota de 12%. Então, hoje, o seu desconto seria R$ 3.000 vezes 12%, que daria R$ 360. Pessoal, mas atenção, num detalhe super importante, cada faixa do 1 ao 4 deverá ser deduzido um valor, como eu vou colocar na sua tela. Então, no caso do nosso exemplo, vai ser deduzido R$ 91, pela faixa salarial estar entre R$ 2.427,80 até R$ 3.641,03. Então, desses R$ 360,00, iríamos deduzir R$ 91,00, ficando R$ 269,00. Ficou muita informação? Vamos resumir, então, pessoal, para vocês entenderem. Você pega o seu salário, verifica em qual faixa ele está e multiplica pela alíquota de contribuição. Depois, você pega o valor e diminui pela tabela de alíquota de dedução. No nosso exemplo, o salário de R$ 3.000 ficaria R$ 3.000 vezes 12% menos R$ 91. Ficaria R$ 269,00 de contribuição ao INSS. Agora, esse será o valor que vai ser descontado do seu salário. Antes, você pagava R$ 270,00, agora você vai pagar R$ 269,00. Então, pessoal, quanto mais você ganha, mais será a mordida do INSS. Você vê que com o salário de R$ 3.000,00, que é um salário tão alto assim, a diferença ficou pouca. Quanto mais você ganhar, mais será a mordida do INSS, como eu falei. Importante falar, pessoal, que hoje, em 2022, o limite máximo que pode ser descontado é para salários de R$ 7.087,22, que é o teto máximo da previdência social hoje em dia. Então, vamos dizer que você tem um salário de R$ 20.000,00 por mês. Você vai sempre ficar nesse valor de R$ 7.000,00 e pouquinho, que é o teto do INSS, que é o teto máximo que eles podem estar tendo como salário de contribuição. Bom, meus amigos, eu espero que todos tenham entendido. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber vídeos novos. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço aqui do Marcelo Lopes. E você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal,